Olha, todo mundo sabe, o Brasil, todos sabem que o melhor lugar pra fazer compras aqui em São Paulo com certeza é o Brás. Mas muita gente fica assim, ah, é muita confusão, tô preocupada com segurança. Por isso que eu venho aqui no nosso programa te convidar pra você comprar os melhores shoppings do Brás. Os melhores shoppings do Brás, Valtier, Tiers, Porto e ao Brás. Esse grupo de shoppings, eles somam mais de 3 mil pontos de vendas em moda masculina, feminina, infantil, acessórios, biju, estrutura de shopping com praça de alimentação, mais de 250 vagas de ônibus, mais de 400 vagas de carros. Além disso, você tem toalete, é estrutura de shopping com preço de Brás. Então, minha amiga, vem comprar no atacado, revende na sua cidade, junta aí a galera no teu condomínio, começa a ganhar dinheiro. Shoppings do Brás, oportunidade de você dar aquela guinada na sua vida, não só aumentar a renda familiar, como ter independência financeira sim. E é claro que você vai aproveitar muitas ofertas, você vai aproveitar de verdade e começa agora comigo. Um giro muito, muito especial, direto do Shopping Valtier, que você vai se surpreender. Vamos passear? Vamos lá? Então vamos! E olha, o Shopping Valtier é o maior shopping do grupo, só esse shopping tem mais de 1.600 pontos de vendas, atacado e varejo. E olha só o charme dessa blusa com aplicação por apenas 30 reais, e a elegância dessa saia toda trabalhada por apenas 40 reais. E que tal pro friozinho que tá chegando? Olha só o charme desses cachecóis, apenas 8 reais cada. E olha esse tubo tricô, um charme, e o preço é de arreventar, minha amiga, vai ficar chique, 65 reais. E olha só o charme desse casaco, e ele é forrado, tem outras cores, e o preço é muito bom por apenas 80 reais. Calsadinhas de vestes modelos, uma peça 35 reais, três peças, apenas 100 reais. E no Plus Size, esse vestido, olha, super fresquinho por 45 reais, e o Animal Print ao lado por apenas 55 reais. E na elegância da renda, é claro, com preço bom, apenas 30 reais. Tanto essa opção de bata, como essa bata ao lado. Gostou? Elegância da estampa floral nessa camisa por apenas 40 reais, e na calça cintura alta, estilo Capri, por apenas 48 reais. Shopping Valtier fica na vida, Valtier 248, de segunda a sexta, das 2 da manhã até as 4 da tarde. E aos sábados, das 2 da manhã até as 2 da tarde. Comprar no atacado ou no varejo, Shopping Valtier, esperando por você.